Eu não pedi pra nascer, eu não nasci pra perder Negão sobrar de vítima, das circunstâncias Mas eu não levo pra casa, e só trajo o que quer Eu sou seu homem, você é minha mulher Se a gente vive junto, minha vencida vem Não desejamos mal, a paz de ninguém Se a gente vai a lutar, quem conhece a dor Consideramos justa, outra forma de amor Oh, 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 oh Yeah! Se a gente vive junto, se a gente se bater Não desejamos mal a quase ninguém Se a gente vai a lutar e torne-se a dor Consideramos justa toda a prova de amor Se a gente vai a lutar e torne-se a dor